Eu sei que você não fez me paz e chora Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando Ele chama seu nome de noite e de dia Bate e descompassa a alma, toma a ritme Eu sei que você não fez me paz e chora Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor O meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando Você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate e descompassa a alma, toma a ritme Bate e descompassa a alma, toma a ritme Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando Ele chama seu nome de noite e de dia Bate e descompassa a alma, toma a ritme Bate e descompassa a alma, toma a ritme Caminhão, posto, pessoa Bate e descompassa a alma, toma a ritme Se a mão que vem, eu vou me voar Bora, chama aí meu filho, chama aí Gravando tudo ao vivo e o que é, joga três Chama que o imperador chegou Bora tiozão Não dá pra acreditar, não consigo entender como te perdi Se casou com outro, pra fazer ser um desplorado O seu vizinho me falou, e você como estar agora Então tá bem, tudo bem, eu entendo você Meu amor continua o mesmo Eu vou viver, eu cago e compro uma casa nova Pode fazer ciúme, você acabou comigo Brincou com o seu marido e agora vem me ver Eu vou viver, eu cago e compro uma casa nova O seu vizinho me falou, e você como estar agora Não tá bem, tudo bem, eu entendo você Meu amor continua o mesmo Eu vou vender, eu cago e compro uma casa nova E agora vem me ver, eu cago e compro uma casa nova Pode fazer ciúme, você como estar agora Eu cago e compro uma casa nova Eu vou vender, eu cago e compro uma casa nova Agora vem me ver Com aquele abraço do imperador Com aquele abraço do imperador Com aquele abraço do imperador Desprezado, sinto que tudo acabou Já não consigo evitar esquecer o fim do nosso amor Nossos momentos sempre livrarei Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de me indicar Que vai lembrar dos mesmos povos Então, antes de me indicar Que vai lembrar dos mesmos povos Bora, Chibataria Bora, Gachoeira Bora, José Corteiro Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Então, antes de me indicar Que vai lembrar dos mesmos Então, valeu, Betão Me indicar que vale Então, valeu, Betão Aê, coração vai de Matela Bora, mestre Dejavé Então, valeu, Betão Bora, Tiozão Bora, Tiozão Bora, Rodrigão Abraça o Zezinho Catirinda Quando você me toca Não arrepia bem Suas palavras não me cortam Mas me vem Eu não sou feliz Você não me A gente está Enganando quem Tá tudo fora do normal E no momento a gente usa um Vai Menos no casal Bora, Zezinho, Caterina Tô aqui doendo No caso eu Tô indo embora com meu bicho De saudade de cabeceira Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doendo No caso eu Tô indo embora com meu bicho Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse posto Que eu saio Eu sou feliz Você também A gente está Me dá pra te tirar do fundo do mundo Tá tudo fora do normal O momento a gente pode ser todo Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doendo Tô aqui doendo No caso eu De saudade de cabeceira Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse posto Eu caí Mais uma que é sucesso e chama o imperador Um abraço pra minha galera de Bologão Bora Rodrigo Melo Fico com a agendeira André Obrigado parceiro Bora Bruno Um conto de fato E um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amado a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza E nada era pra ela Bora meu parceiro Adriano Lima Bora, 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 bora Bora meu alô Para esse alô com o som Diz Mas um dia ela passou Sem nada a saber Quando vi um novo amor Com ele foi viver Mas se fosse um carpinteiro E você princesa Eu sei dinheiro E você colombrizão Que grande o vizinho E você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E aí Hoje eu tô vivo aqui Na casa dos meus velhos Falando de amor Bora, casa econômica Bora, chama Aê Vem, vem Vem, vem Aqueça a noite Por favor Quero te amar Como a primeira vez No tempo em que eu era Ser Só você e eu Menos Ouve Estre Da paixão Olha Você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração É necessitável Eu só quero Seu amor No meu coração Seu amor É mais que uma Paixão O que eu fiz Pra você Não me deixe assim Eu não posso Aceitar O fim Olha Você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração Não é necessitável Você precisa acreditar Você basta E aquela porta Se fechar Eu só quero Seu amor No meu coração Seu amor É mais que uma Paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Não vá Você tem que me escutar Por Deus E não a chance é mais Pra amar você Amor, amor, amor Eu não quero mais Você partiu E aquela porta Se fechou Eu só Quero seu amor No meu coração Seu amor É mais que uma Paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar O que eu fiz pra você Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo como da primeira vez que a gente fez amor Eu sinto você rindo em minha direção Você tomou de conta no meu coração Agora é só amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Estou aqui sentado no sofá da sala O meu amor chegou Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo Bora, Maurício! Arrocha você! Eu sinto você rindo em minha direção Você tomou de conta no meu coração Agora é só amor É só amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só amor Esse aparelho de H3, papai! Bora na guitarra, chama! Eu perco o som não choro Sei que às vezes te desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido A vida é simplesmente Eu tenho medo A lágrima de chuva Molha o vidro da janela Mas ninguém me fez A noite é muito longa Eu tô plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe Alguém No mundo Eu vou plantando as horas E que coube passos Deixa-me ouvir a história De milho e uma noite De milho e uma noite De suspensos no meu quarto Eu vou plantando as horas E que coube passos Quem sabe o fim da história De milho e uma noite De suspensos no meu quarto No meu quarto No meu quarto E ar нас E ar tá наши Quando eu tô iknetas De milho e uma noite de milho e uma noite Eu tô plantando a bilho e uma noite Se eu tenho medo Varirarar Ahora Lágrimas de chuva molha o vidro da janela Eu quero esquecer Será que existe alguém que me contou? Eu vou cantando as horas E fico ouvindo as luz Quem sabe o fim da história Se vive uma noite de suspenso no meu quarto Eu vou cantando as horas E fico ouvindo as luz Quem sabe o fim da história Se vive uma noite de suspenso no meu quarto No meu quarto Isso aqui é pra quem tá apaixonado com o Xirelias Monquibel Diretamente diz Vai baixar meu filho Hoje me disseram que sempre é bem Eu sei Mantenha a noite de te beijo Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te... Que não precisa nem explicar Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabo Em meia hora Em meia hora o sol vai nascer Paredinha 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 H3 Paz Da porta pra fora Todos sabem que a gente é mãe Paredinha 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 E se近 praticamente De argentina Paredinha Portinha Paredinha Paredinha Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Tô aqui, me pera, eu tô chegando Agora chama aí, como é que a gente faz? O que é que a gente faz? Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Oh Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor? Tem homens que me fez, eu não posso mais negar E meu coração tá com saudade Pode amor, eu sinto a falta do seu beijo Vem matar o meu desejo Mas não me deixe nesta solidão Pode amor, eu não mereço esse castigo Pode até brincar comigo e me tirar essa dor E dentro do meu coração Tô sofrendo você Um abraço pra minha galera que vem lá de São José da Mata Aí o coração tá com saudade Aí o coração tá com saudade Tem homens que me fez Tem homens que me fez, eu não posso mais negar E meu coração tá com saudade Tem homens que me fez, eu não posso mais negar Desta com saudade Pode amor, eu sinto a falta do seu beijo Vem matar o meu desejo Bora Bias! Bora meu vereador, cadê você? Pode amor, eu sinto a falta do seu beijo Vem matar o meu desejo Vem tirar essa dor de dentro do meu coração É com muito prazer que eu chamo meu parceiro Adriano Lima, agora acontece a comida aqui no rei Bora, bora, bora! Bora, jovem marido e para a beba! Vem! Sempre tá dançando assim desse jeito Vai achar que a música é boa Com o jeito tudo fica perfeito Esse sorriso mais lindo do mundo Bem puxa o imperador grande E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Você escolhe Tristeza vai se matar Uma dose de alegria Vou lancer com a batalha no meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana O meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela paz que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela paz que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Se ficar dançando assim desse jeito Vai achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorriso mais lindo do mundo Pareidinha H3, ao vivo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela paz que diz Eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela paz que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Mais um abraço, Sérgio Mais um abraço, Sérgio Mais um abraço, Sérgio Diz Diz Primeiramente, guarde suas aves E a alma machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo conversas Eu tô querendo conversas civilizar Sei que tô querendo uma tristeza Mas tô morrendo nessa briga Hoje não tem milhão, hoje não tem vida Não tem alguém Não tem água, não tem bebida Não tem barra, não tem bebida São dois corações Esgotando o creão das mãos Você como aglomenta A sua aviança com um beijo Você sabe que a gente não tem moral Como se duas coisas se desgasse Procurando o pós São dois corações Esgotando quem é o mais fácil Deposta o Lago Verde, aí! Você como aglomenta A minha aviança com um beijo Você sabe que a gente não tem moral Como se duas facas se desgassem Procurando o pós São dois corações Esgotando quem é o mais fácil São dois corações Alô, Rimbia! Casa Econômica A minha aviança com um beijo 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 Fico imaginando Pois me falta coragem Fico lhe esperando Mas até quando? Manda um abraço pro rei do peixe Jaldinho! Se quiser comprar peixe É falar com o Jaldinho, meu filho! Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar Com a minha alegria Meu sorriso na sua mala Eu não tô bem Será que não? Me cabe nessa hora aí também Eu não tô bem Será que não? Eu não posso ter Fico imaginando Hoje me falta coragem Fico lhe esperando Mas ficar imaginando Não vai Nada, nada Nem ficar sentado No espelho Você voltar E nem ficar sentado No espelho Você, você voltar Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui Eu não tô 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 Será que não? Me cabe nessa hora aí também Vamos abaixar o coração verde Daqui a pouco eles vão chegar no quintal do MB Meia-noite no meu quarto, ela vai subir Olha já, vai, vai ser na esquerda, veja a porta abrir Com o abajur, cor de carne, com o lençol azul Cogindo a estrela no seu quadro Menina bebendo, o mundo é pequeno Demais pra nós dois E toda noite no meu quarto Só dá você, dá você Mesmo no meu quarto, eu já falo sem você Tempo inteiro é um prazer Do princípio Sozinho no meu quarto, eu já falo sem você Fico falando com as paredes Até o amanhecer Menina bebendo, você tem um jeito sereno de E toda noite no meu quarto Me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer E toda noite no meu quarto, eu já falo sem você Bora daí, paixão! O rei do paixão, o rei do paixão O rei do paixão, o rei do paixão Menina bebendo, o mundo é pequeno Quem faz pra nós Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Menina bebendo Menina bebendo Menina bebendo Menina bebendo Chama, chama imperador Bora G1, ele passei! A arejinha da 3 gravando tudo! Jornal Carro de Boa! Bora na Tec, bora na Tec! Silvano Brinjão, cadê tu? Música 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 Perdi minha pulseira e o quê? Perdi minha pulseira Achou aí, achou a pulseira aí? Perdi minha pulseira e o quê? Perdi minha pulseira Perdi minha pulseira e o quê? 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 Ohria e O quê? Tchau, tchau. 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 Tchau.